A Autoridade Marítima Nacional anunciou hoje que morreram 26 pessoas por afogamento e doença súbita nas praias portuguesas durante a época balnear deste ano. De acordo com o balanço das autoridades, foram registados 12 acidentes mortais em praias vigiadas, 8 em não vigiadas e 4 em praias não vigiadas fora do período balnear. Em todo o país, a Autoridade Marítima Nacional teve do início de maio ao fim de outubro um dispositivo de 668 elementos.